Ninguém perguntou por você Eu ri, já citei, mesmo assim Como quem não quer nada Já tive tudo com você, dois filhos com você Na minha cabeça com você Tudo com você, planta conjunta com você Seruba com você, na minha cabeça com você Tudo com você Ninguém perguntou por você Eu ri, já citei, mesmo assim Como quem não quer nada Já tive tudo com você, dois filhos com você Na minha cabeça com você Tudo com você, planta conjunta com você Seruba com você, na minha cabeça com você Tudo com você Lance livre, imaginário A gente só serviu no sonho A gente só prestou dormindo Amor, fantasma, camarada A gente só serviu no sonho A gente só prestou dormindo Vual para a gente Vual paraел que você Oho Vual para a gente Turquina Já tive tudo com você Dois filhos com você Na minha cabeça com você Tudo com você Com uma conjunta com você, suruba Com você, uma planta Com você, cigarro Com você, uma banda Com você, um estresse Com você, um frango Com você, um estresse Com você, um estresse Com você, um estresse Com você, um estresse Amém. 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 Amém.